O que é isso? 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 Obrigado. 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 Amém? Amém? Amém! 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 Amém. 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 Je dis deихester une colonie là-bas. A directe l'Insetória, la capitale du Congro. com sua grande sœur née à Montréal. Sua grande sœur é blanche, ele é nois. Eles são todos os mesmães, 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 dizem-nos no céu. Aleluia! Bem-eim, meu Senhor, eu te salue no nome de Jesus. E eu vou dizer como é que eu sou contente e eu te salue no céu, eu te salue no céu. Prie-nos, Senhor. Père, éterno, eu te salue no céu, tua joia, tua paz, teu amor, tua misericórdia que viveu em jamais. Eu te salue no céu, eu te salue no céu, eu te salue no céu, eu te salue no céu. Amém. Amém? Amém. Du 20 ao 25. Le juiz foi tenté de se lever ce qu'ils appellent le soukote. E... eu quero agradecer ao vosso que está na metáfora de essa fé que nos rejouen. E a fim, os que são comendo o jude, o raisin, o rád, vão prender com a sete sete. Nós vamos levar alguma coisa para a família. E eu vou dizer porque, por exemplo, os sucotes, o que eles fazem com os sucotes? A primeira coisa, a primeira metáfora que me interessa, e que eu acho que não existe no Deuteronômio 1642-44, não existe, eu me suscitei um erro, nós chamamos de Lapsus Karami, mas em Leviticus 1642-44. A primeira metáfora é que os juízes falavam nessa época, se eu fosse um vídeo aqui no computador, eu vou mostrar todos os que estão no suco, todos estão no suco, todos estão no suco, no suco, no suco, no suco. É a festa de luta. Eles se lembram que há 40 anos, eles estão jogando em uma tente. E na sua tente, eles não têm alguma proteção sobre o nosso dia. Isso é porque a toitura de essa tente é um erro, é um erro de colocar na torre de outros seus dedos. Eles vão ver o sol, e a luna, e as étoiles durante a noite. E eles dormem para sete dias. Eles estão jogando por sete dias. Eles estão jogando por sete anos e centenas de anos. Eles estão jogando hoje hoje. Mas eles estão na vitrine. E a primeira coisa que eu descobri para nós, os chrétis, é que nós estamos na sua tente, a 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 sua tente fragilidade. Nós somos de uma tente fragilidade. Nós somos vulneráveis. Nós somos de uma tente, e a uma tente terrível. Nós somos de uma tente, e a sua tente fragilidade. Nós somos de uma tente fragilidade. Nós somos de uma tente fragilidade. Nós somos de uma tente fragilidade. e nós somos de uma tente fragilidade. Eu quero dizer que os Canadiens, que são os povos países que conhecem, desde a guerra que se passam em inglês, nos franceses, nós temos também alguns sub-resceaux, como o Trudeau, com os reivindicatores, que se criam uma nación, que não existe mesmo. Uma nación quebécuada. Eu não sei onde ela existe. Isso me faz rir, com o bloco quebécuado que vai lá. E todos os quebem, vivemos em fédéria. O bloco quebécuado, o quebécuado que vai lá. E todas essas coisas existem para todos os catalãs. Em Espírito, é um problema. Os pessoas de Coros, em França, e nós, os catalãs, como os catalãs, eles estão lá, eles querem ter todo o poder. Todo o poder. O quebécuado é o quebécuado é o poder. E aí, o meu filho foi minha mãe. Meu mestre, que me ensinou a me ensinou, eu sou minha mãe, ela me perguntou... A sua mulher, ela me ensinou. 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 que você não sabe o que eu sou. E aí, meu irmão, que me ensinou em 62, 63, 64. Ele não sabia onde eu estava. Mas Eternel era seu pai. Eternel não tinha esquecido. Ele estava atingindo seu filho ao Canadá, a poucos quilômetros. E ele foi para ver. Ele foi para ver. Ele foi para ver. Ele foi para ver. E aí, meu irmão, não precisa de você, qualquer coisa que seja a adversidade. Eternel é o seu pai. Ele se chama Yahve Jire. Ele diz que ele me preocupa em todos os meus pecados. Ele diz que ele me desculpe. Ele diz que ele se chama Yahve Rapa. Ele diz que ele me desculpe. Ele diz que ele me desculpe. Ele diz que ele me desculpe. E então Eli, meu irmão, que ele dia em ter chão. Aleluia! que Deus seja poderoso e que Deus seja poderoso. Deus seja poderoso e que Deus seja poderoso. Deus seja poderoso e que Deus seja derrotado e que Deus seja poderoso e que Deus seja poderoso. é 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 Então, ele era o meu secretário, e o meu marido disse que ele nos enviou, 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 ele nos enviou a palavra. Surpresa! Na rua, havia a juro. A ver, havia a juro. Ele tinha o meu marido, eu não manqueria de juro. Ele me diria que eu sou uma razão crítica. Ele restaura o meu anjo. Quando eu marcho na vallée de Nome-Rama, eu não criei nada. te vas com você. Você está leitando do meu amor, e aí você vai me derrubar, e aí você vai me derrubar, e você, meus amigos, eu fiz isso. Sim, o bonheur e a graça, a primeira coisa de sukkah, então, a imagem de sukkah, de sukkot, ou de sukkah, de sua ilha, é a imagem de sua fragilidade, de minha fragilidade. Eu falo de fragilidade de mim mesmo, de meu corpo. Eu falo de fragilidade do instrumento de minhas finanças. Eu falo de fragilidade da igreja. Eu falo de fragilidade do país, da saúde, etc. E nessa fragilidade, é um Deus que não é fragilidade. Eu tenho sido fragilidade para mim, Jesus Cristo, para que eu seja forte. É para quem eu sou fable, eu sou forte. E porquê, meu Deus, Deus é para nós? Mas quem será contra nós? Bem-aimado, Senhor, que joie de ter um homem tão puissant. Mais eu falo, os juízes, eles têm um dos roulaves. Os roulaves, eles têm um dos roulaves, eles têm um dos roulaves. E eles têm um dos roulaves. Eles têm um dos roulaves. Cê-t-eu, cê-t-eu, a uma mão que porco. Eles têm um dos roulaves, eles têm um dos roulaves. Os roulaves, eles têm um dos roulaves. Eles têm um dos roulaves, mas que dão um bom aneiro. Que bom aneiro, ele tem um bem conhecimento da palavra de Deus. E Deus sabe, isso é traz uma consciência que eles têm umaosity do da Tora. Tem pessoas que conhecerem a Tora, que vivem da Tora, que vivem da Tora. Porque a palavra de Deus não tem os olhos e a luz sobre o seu sangue. E aí eles são como os homens. E aí eles são bem-vindos na suca. Tem os juíves que são como o Lula, ou a branca de barulho de Adjia. É sem honra, mas que são os juíves que não conheçam a palavra de Deus, que não conheçam a palavra de Gébredo, mas que dão frouxe em sua vida. Eles não conhecem bem. Eu conheci as mamães, mas que não conhecem os juíves. Eles conhecem até dois ou três versículos, porque eles não lisa, mas eles não sabiam ler. Mas sua vida é moderna. Eles também são bem-vindos na sua vida. A terceira categoria de juíves, são os que são como o Lula, que são odoriférem, mas sem frouxe. Eles conhecem os versículos. Você conhece os versículos? Eles conhecem os versículos, e os juíves, eles conhecem os versículos. Mas eles não têm medo de colocar eles em prática. São os juíves, mas esses dias, eles foram convidados na suca. Eles foram convidados, todo mundo é convidado. A quarta categoria é os juíves, sem partenho e sem frouxe. Eles foram convidados. Eles foram convidados. Eles também, no dia de fevereiro, a família se convidou na suca. A terceira categoria de jesu, eles foram convidados na suca. A terceira categoria de jesu, eles foram convidados na suca. Ele não disse, que vai dar-lhe? A terceira categoria. Eu digo aos jesu, que você sabe, que foi Jesus. Eu não sei o que devemos decidir de forma a ver. Não! Eu pensei entre o que eu tinha e o que eu tinha. O que eu tinha de mort? O que eu tinha de pé? Eu disse, eu acho um minuto. O que sonho para de Jesus, um poderoso covid-19. E bem, a outra coisa para os justos. Quando essa período, eles estão todos juntos, eles estão todos juntos, eles morrem todos juntos. Eles acertam todo mundo, todo mundo é um filho, eles são malvados, eles são malvados, malvados, todo mundo é amado. E aí, eles colocam todos juntos, eles colocam todo mundo, eles colocam todas as siões que a gente, eles colocam, então, eles colocam todos juntos os africais. São vocês que todos os africais estão são africais? Ah, há algumas pessoas que me ligaram. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Jesus lhe revelou à Morda Jean, capítulo 7, versículo 37. Ele revelou o que seguiu. Ele é o dia, o dia, o dia a feira de Deus. Jesus se tira debaixo. Ele se dirigiu sobre o pervulho de Salomo. Ele revelou todo mundo, versículo 37. Ele se criou. Ele viu o juro vencer. Ele viu o sacriador vencer. Ele viu o sacriador vencer. Ele viu o sacriador vencer. Ele sabia que o sacriador vencer, porque ele não conhecia o significado. Ele se criou. Se alguém sofre, ele vem ao meu. Se alguém sofre, ele vem ao meu. E ele voa. Você vê, ele não tem o que nos perguntou. Se alguém sofre, d'abord, ele deve ser bom. Se alguém sofre, ele deve ser bom. Ele traz o paciê. Se alguém sofre, ele deve ter, por quê? Ele faz o paciê. Ele diz que ele faz as famentas. Ele diz que de frias de sua vida. E aí, há algo que vocês achamam. O que vocês acham em Jesus? Há algo que vocês achamam. Lembrem-se sempre de isso, cada dia. Você tem uma força interdisável de paz, uma força interdisável de joia, uma força interdisável de puissão, de sagesse, de congresso. Uma força interdisável de congresso. Uma força interdisável de vida. E essa força se chama de sainte-sí. O sainte-sí. Aplaudi-nos a viver com o sainte-sí. A falar com o sainte-sí. A prestar com o sainte-sí. A dançar com o sainte-sí. Ele é lá. Ele é lá. Você tem uma sensação. Porque eu já disse, é o que você acredita em mim. Um fleur-feu. Oh, eu acredito em mim. Então, há um fleur-feu de vida em mim. Amém? Se você não acredita, não é problema. Você vai ouvir o que eu disse. Mas se você acredita em Jesus, ele é um fleur-feu de vida. Coulent-les-vous-coulent-les. O vosso amém. E quando nós temos a sua casa, os fleur-feu coulent. Os jovens são contados. A jovem coulent. A fé coulent. A bondade coulent. A bénédiction coulent. Os ricos, como os pobres, são da sua joia. E por que nós estamos juntos, para terminar o Deutonome 16. Eu não vou falar do Deutonome 16, eu vou ler isso lá. Porque é muito importante. O versículo 13 e 17. Deutonome 16, 13 e 17. Deutonome 16, 13 e 17. O versículo 13, 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 13 e 17. Eu sou o Senhor, o Senhor não me cortou. Eu tenho um pouco de leitura para louer o Senhor. Tem outros que não podem sair porque há de militares em todo. Então, não vai. Olha o que se passa no Liban. O Senhor está em todo. Por que você está aqui em paz? Por que o Senhor não protege? Por que você está melhor? Não, porque Ele te ama. Deus te ama. Por que você não te ama? Deus te ama. Os mesdões são muito importantes, e eles estão na cidade de Quebec. Every dia, eles estão no bus de carroso. Ainda mais, a cidade de Rio Laissieria, eles estão trabalhando em Quebec. Cada dia, eles têm uma barriera, sempre o março. Eles seguiam na barra de sorrisos. Mas o sorriso eram grandes para eles. Eles estavam vendendo um anticoico. e não é um mas que eu faço, eles estão tomando um prazer, eles estão vaguados da igreja e vêm viver enquanto eles não tem mais que eu faço. Aleluia! Aparecez-se ao Senhor! A joia que eles estão dentro da vida de essas pessoas e de essas pessoas. O Senhor nega lhe disse que o homem não será e não será mais saudável, para que o homem pudesse trouver a mulher no bus. A mulher conduzindo no bus. E todos que o homem lhe apareesse lineado, e ele disse, bom dia. E ele falou e não estavaphonendo. E no momento estava nos denunciando. Bom dia, ele disse, bom dia. E foi um bom dia que era puissante, um bom dia que era forte. Um bom dia que era profond. que esse bom dia terminou de se transformar em fiança e maria. Pensez-vous que Dieu não se olha como esse homem e essa se olha. Veja lá, Luz. Na sua casa de Deus, na sua casa, ele é lá. Pensez-vous que ele é venu lá para ver o homem. Ele diz que o voleiro que ele fez Jean-Luc Jesus. O voleiro, o destruir, o destruir. Mas eu, Jesus, eu veni, o meu Deus, para que o meu Deus tenha a vida, a vida, a bondade. Rejuí-se-vous, etc. Então, a fã é a fã, antes de tudo, e será sempre a fã de joie, a fã, a fã que vai ser lá no milenio. No milenio, o 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 milenio, Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. 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 Obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado.